Olá, mais delicinhas da internet, meu nome é Marilyn Jane e hoje nós vamos conversar sobre um assunto polêmico O que fazer quando você encontrar o boy aí de uma amiga em algum aplicativo de paquera Ficou curioso para saber como vai ser este vídeo? Então, bora comigo que eu vou mostrar E eu sempre deixo aqui embaixo, na inbox de informação, vários links Sendo que um deles é o Método Respeito, onde você vai ter dicas incríveis de como conquistar o grande amor da sua vida É bem comum as pessoas recorrerem a aplicativos de paquera para encontrar uma pessoa para tomar um drink, conversar, enfim Tem inúmeros motivos para se estarem no aplicativo de paquera Uns querem encontrar o grande amor da vida, outros querem só um lance, só um caso e nada mais Só que, em alguns casos, pode ser que você esbarre aí com uma pessoa conhecida, né? Com o boy da sua amiga, por exemplo, que você sabe que é comprometido O que fazer nesse caso, né? Eu acho que, antes de mais nada, você tem que avaliar a sua relação com a sua amiga É uma relação de transparência, de honestidade, de intimidade, né? Como que é? Porque se for uma pessoa só conhecida, será que vale a pena chegar e falar? Então, primeiro, avalie o tipo de relação que você tem, né? Com a sua amiga, para saber se, de fato, vale a pena contar ou não Tem muita mulher que não quer ver as coisas da forma como elas são E sim da forma como elas fantasiam Então, assim... Na verdade, tem todo tipo, né? Tem aquela que se finge de cega, né? Que até sabe que o marido ou o namorado, enfim, apronta Mas não quer lidar com este fato, né? E tem outros tipos que, sabe? Não, o marido dela é o perfeito, não apronta Super ama, super gosta, super respeita Enfim, tem todo tipo de pessoa Se você já sabe que sua amiga é do tipo que faz a Kátia cega Para que você vai ficar gastando sua saliva? Ou se você já conhece a peça e sabe que ela... Não, meu marido não faz esse tipo de coisa, sabe? Então, vai muito de você conhecer um pouco Essa sua amiga, sua colega, enfim Para saber como você lida com essa situação Na hora de contar, seja bem objetiva, né? Você vai falar Eu vi o seu boy no aplicativo XPTO E quando você passar por essa situação É bom dar aquela printada também Para ter aí como evidência, como prova De que ele estava lá É uma situação bem difícil Porque a gente se sente mal pela outra pessoa, né? Ninguém gostaria de passar por isso Então a gente tem que lidar com a situação De uma forma muito, né? Delicada Porque de fato é uma situação difícil Então esteja pronta também para ouvir As lamentações de sua amiga Os choros, né? Tudo aquilo que pode resultar aí nessa informação E infelizmente é o que mais tem nesses aplicativos Gente casada, né? Que dá uma de solteirão Que fica aí comendo pelas beiradas Eu sempre falo aqui que a transparência A honestidade, a lealdade São fundamentais no relacionamento A partir do momento que você não está mais afim Que você não está mais legal Cara, sabe? Dá um basta na situação Não fica prolongando algo que você já tentou Né? Várias vezes E não deu certo Isso vale tanto para homens Quanto para mulheres Porque apesar dos homens Geralmente serem conhecidos Como os que mais traem Tem muita mulher que traem também E não é uma atitude bacana Muito menos ética E vocês de casa? O que você acha disso tudo? Me deixa aqui embaixo nos comentários Que eu quero saber Se você gostou desse vídeo Não se esqueça de deixar um gostei para mim Aqui embaixo Isso é muito importante Para o crescimento do meu canal Aqui no YouTube Tem aquele botão Que eu sempre falo por aqui Inscrever-se Apenas um clique Você já está inscrito Me siga lá nas redes sociais Eu vou ficar muito feliz De ter você comigo Um beijão Mas um beijão bem grande Nesse coração gigante Fique na paz E até a próxima Tchau 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 Tchau